Antes de começar o vídeo, quero falar que a segunda rodada do Paulistão Animado, não foi lançada porque, o vídeo está corrompido, só parei o vídeo para explicar isso, continuem com o vídeo. Poxa, um empate, sério São Bento, triste que fomos os únicos que empataram. Nós também empatamos. Ah tá, que legal, os únicos empates dessa rodada. Nós empatamos também. Ah não, ai você tá de sacanagem. Não, foi um empate sofrido. Você sofreu para empatar contra o, São Bernardo, kkkkk, que fase Santos. Ah cara, cala a boca até o Corinthians empatou nessa rodada. Poxa, ninguém vai ganhar nesta rodada. Eu ganhei de 3 a 0, Dubra Aventino. Sim, mas ninguém liga pra vocês dois. E espera, vai ter o clássico, São Paulo e Palmeiras. É com certeza o Palmeiras vai ganhar. Não, na verdade nós empataram claro. E aí Mirazol, você empatou também? Sim, como você sabe? É porque todo mundo empatou nesta rodada. E aí Santo André, você empatou? Não, eu venci a Ferroviária. Pelo menos um time grande ganhou. Parabéns, você chegou até o final do vídeo. E se você gostou do vídeo, deixe o like. E se inscreva, para ajudar o canal. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.